Chegamos à Península Keller, terra essa no continente mais austral do planeta. O vento gelado, a paz da paisagem branca coberta de neve, o azul dos blocos de gelo na água, as imensas geleiras e o silêncio. Chegamos. Chegamos ao extremo. Depois de um dia para a acomodação e ambientação na Estação Antártica Comandante Ferraz, também chamada de EACF, é o momento de preparar o material e partir para o reconhecimento dos arredores da estação. Existem diversos pontos de abrigos ao redor dela, o que pode parecer estranho à sua necessidade, mas as condições climáticas na Antártica podem mudar repentinamente e, nessas horas, os abrigos são essenciais. Existem diversos pontos de abrigos ao redor dela, o que pode parecer estranho à sua necessidade.